A Lei de Acesso à Informação de nº 12.527, de 2011, foi tema de painel de comunicação, resultado do trabalho de conclusão de curso da estudante de Relações Públicas da UNEB, Marineuza Conceição. O evento que aconteceu no auditório do Departamento de Ciências da Vida no Campus 1, em Salvador, trouxe profissionais da área jurídica e gestores da universidade para debates sobre o assunto. Eu escolhi justamente algo voltado à ouvidoria, e aí eu trouxe o tema Lei de Acesso à Informação, um tema bem atual, e tentei unir o útil ao agradável. Eu fui estagiária daqui da UNEB durante dois anos e aí eu percebi a necessidade do acesso à informação na universidade. E aí juntou com a minha relação, meu relacionamento com a Câmara Municipal, que também já tinha uma parceria com a Controladoria Geral da União, e aí a gente conseguiu fazer esse evento em parceria. O reitor da UNEB, José Bites de Carvalho, prestigiou o evento e comentou sobre como a universidade tem aplicado a legislação de acesso à informação. A inovação se dá porque nós estamos discutindo, trabalhando na mudança da cultura institucional de acesso à informação, ou seja, permitindo que todos tenham acesso a todas as informações públicas da universidade, e esse tema vem se encaixar justamente nessa nova proposta da gestão. Representantes da Câmara Municipal de Salvador e da Controladoria Geral da União, Sessão Bahia, trouxeram esclarecimentos sobre a lei no evento. Dentro de uma universidade pública, esse tema se torna muito mais importante, porque aqui nós temos servidores públicos, estamos formando na universidade também futuros servidores públicos, e é importante que eles já detenham esse tipo de informação e já reconheçam a necessidade de agir de forma transparente. E nada melhor do que numa universidade que é formadora de opinião, que é formadora de cidadão, trazer esse tema e agregar esse tema aqui, disseminar esse tema na comunidade acadêmica. A lei de acesso à informação foi sancionada no dia 18 de novembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, mas só entrou em vigor em 16 de maio de 2012. Ela regulamenta o direito à informação, obrigando órgãos públicos a considerar a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto